Oi gente, mais um vídeo meia arrastão, só que hoje é verde gente, porque eu vi que vocês gostaram muito da roxa Então eu resolvi trazer hoje o que? A verde, isso mesmo gente, meia arrastão, show de bola, eu serei provando e mostrando esta linda peça Com cada detalhe fantástico e maravilhoso desta peça, tá bom? Pegou a dica? Prestou atenção? Então já se inscreve no canal Se você estava passeando aí pelo Youtube e me viu, passeou e me achou, muito prazer, me chamo Jaqueline Seja muito mais que bem-vindo ou bem-vinda ao canal, tá bom? E vocês que já me acompanham há muito tempo, vocês não me acompanham, né? Estão comigo nesse baita tempo Muito obrigada mesmo, no fundo do meu coração, só tenho a agradecer, não se esqueça de deixar o like Se você que passeou por aí pelo Youtube, já se inscreve no canal, já deixa o like também, já ativa a notificação para ficar por dentro de tudo E uma coisa gente, como eu sempre falo pra vocês, é sério, é sério mesmo, como é que eu tenho que dizer? Porque sempre tem gente nova chegando, é sério mesmo, na descrição, em mostrar mais, está tudo sobre mim Tudinho, tá em ordem, tá entendendo? Está em ordem tudo o que você precisa saber sobre esta pessoa aqui, tá certo? Então vamos para o que interessa, vamos ver essa bela meia arrastão e logo após provar ela Gente, eu comprei, obviamente, dentro de outras peças que eu comprei, né? Então, são muitas cores, muitas opções Para não fazer vídeo grande, porque eu não quero mais tratador de vídeo grande, 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 né? Isso se torna chato que eu vá trazer vídeos mais curtos e breves, assim, com detalhes fantásticos, assim, sabe? Coisas maravilhosas, tá bom? Então essa meia aqui é verde É um verde bem clarinho, mimoso, assim, sabe? Uma cor muito bonita Não é aquele verde forte, sabe? É um verdinho bem, bem clarinho, assim, sabe? Não sei se você consegue reparar A gente comprou pela internet, tá bom? Uma meia calça arrastão Ela é tamanho único Ela é dessa marca aqui, ó Eu achei bem em conta A meia, obviamente, ó A gente tem que achar, gente Vamos achar esse papel gigante daqui Tô tentando que lá Tô tentando Pronto Papel enorme Então, gente Olha só que legal A cor dela é cheia de bola Ela tem essa barra aqui de elástico Gente, olha só com esse preto Com esse vestidinho aqui Essa meia Vai ficar muito legal Vou tá provando ela, gente Então vem comigo Vamos ver como é que ela fica Viu? Tchau 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 Tchau